Essa é uma das decorações que está já pronta para o grande dia, uma semana especial, uma semana que já está os preparativos sendo finalizados para comemorarmos o aniversário do nosso município de Cacoal, esse município que nos acolheu com tanto afinco e aqui constituímos a nossa família, aos pioneiros, são o 44º aniversário de emancipação política administrativa para o dia 26, uma grande festa está sendo programada, o espaço Beira Rio tornou-se a vila do Papai Noel, então vem comigo e vamos ver como é que está ficando esse espaço Agora vamos adentrar aqui ao espaço onde foi tudo preparado para que o Papai Noel possa ficar e recepcionar as crianças, as famílias que passarão para tirar fotos Uma equipe que está fazendo a decoração, ainda está nas finalizações, preparando tudo para ficar muito bonito para que você possa prestigiar esse que é um fato inédito aqui para o município de Cacoal Aqui é o local onde o Papai Noel vai permanecer para as fotos e abraçar as crianças, tirar aquelas fotos para poder deixar registrado esse momento Então a programação é a seguinte, às 7 horas da manhã terá um café que será servido aqui juntamente com os ciclistas e depois às 16 horas quando dar-se início a programação oficial com a feira de artesanato, aulão de zumba Busão da vacinação que estará aqui também para aquelas pessoas que ainda não colocarem dia as vacinações possam estar vacinando Feira de adoção animal que será promovida aí pela ONG Vira Lata Vira Amor Também a celebração do aniversário da cidade de Cacoal Então tudo isso está programado para as 17 horas a celebração E às 17h30 vai ter uma apresentação da Fanfarra Fancap Às 18h30 já no começo da noite terá a apresentação da decoração natalina E às 19h será então a chegada do Papai Noel Às 20h está programado então o show gospel com cantores gospel regionais aqui da nossa localidade Que estarão se apresentando no aniversário da cidade de Cacoal E já às 21h, aí sim, um grande show que é um cantor gospel renomado a nível nacional Regis Danese, então estará se apresentando, fechando aí a programação de aniversário da cidade de Cacoal Então você não pode perder a primeira grande festa com decorações e também pós pandemia Então você deverá vir prestigiar e é claro trazer as crianças e você tirar foto com o Papai Noel E imortalizar esse momento único aqui na Vila do Papai Noel